As forças golpistas estão reunidas aí pra dois objetivos. O primeiro é tentar a todo custo evitar a prisão do chefão da quadrilha, que é Jair Bolsonaro. E o segundo é tentar um novo golpe de Estado no Brasil aí num futuro próximo. O homem mais rico do mundo, com muito dinheiro público americano, se tornou o homem mais rico do mundo, Elon Musk, que segue sendo financiado pelo governo Biden, mostrou aí seus planos golpistas para o Brasil. E o Elon Musk passou a atacar o Alexandre de Moraes. E desde esse sábado aí de manhã, o Elon Musk passou a fazer vários ataques, chegando até a pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Tudo porque o Supremo Tribunal Federal exigiu que as redes sociais tirassem do ar contas de vários bolsonaristas que incentivaram os ataques terroristas do dia 8 de janeiro. Vamos lembrar, no dia 8 de janeiro do ano passado, terroristas bolsonaristas tentaram dar um golpe de Estado. A Polícia Federal tem aí as provas de que foi uma tentativa de golpe, que não era ali simplesmente uma baderna, alguns vândalos ali fazendo baderna. Não, era uma tentativa de golpe de Estado, que foi ali comandada por Jair Messias Bolsonaro. Este é o chefão da quadrilha e seus filhos. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Elon Musk, ele diz que é um defensor da liberdade de expressão. E aí, ele diz que vai restabelecer as contas de todos esses terroristas. O Elon Musk começou assim, ele pegou um post antigo do Alexandre de Moraes, de janeiro, em que ele parabenizava o Lewandowski, ministro, por tomar posse no Supremo Tribunal Federal, no Ministério da Justiça. E aí, post de janeiro do Alexandre de Moraes. O Elon Musk respondeu, Por que você está querendo tanta censura, está querendo, ordenando, exigindo tanta censura no Brasil? Pô, que coisa, né? O Elon Musk. Os bolsonaristas aí, os ratos, saíram dos bueiros e passaram a atacar o Alexandre de Moraes com toda a fúria. Passaram a ser vários ataques contra o Alexandre de Moraes. Até o Monarque, o Monarque está refugiado nos Estados Unidos, ele desafiou o Alexandre de Moraes inúmeras vezes, ele teve o podcast dele, que era o Flow, ele saiu do podcast, era o maior podcast do Brasil, e ele saiu porque ele, junto do Kim Kataguiri, defenderam que o nazismo deveria ser criminalizado. O Kim Kataguiri, ele passou a processar todo mundo que o chamou de nazista, e dizendo que não, que foi mal interpretado. Já o Monarque, não. O Monarque falou que não, eu sou a favor da liberdade de expressão ampla e irrestrita. Se alguém quer ser nazista, pode ser. Essa é a postura aí do Monarque. E aí as pessoas vão entender que esses nazistas são loucos e vão rejeitá-los naturalmente. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, a pessoa tem o direito. Engraçado, né? Se a gente fizesse uma seita aqui, uma seita, e o nosso único objetivo nessa seita é que mate o Monarque, por exemplo. Aí o Monarque ia entrar na justiça pra impedir isso? Ia, né? Ia falar, pô, eu estou com a minha segurança em risco? Só um exemplo. Aí você pensa, então por que pode ter um tipo de uma seita, ou seja, um grupo político, com ideologia, com partido registrado, cuja ideologia é matar outras pessoas? Que são os nazistas. Estranho, né? Ele defende uma coisa, mas se fosse contra exatamente ele, aí ele diria que não. Então não é irrestrita a liberdade de expressão assim. Por exemplo, o Elon Musk fala de liberdade de expressão irrestrita, mas eu nunca vi o Elon Musk dizer, olha, o governo americano, vocês deveriam restabelecer as contas do Hamas, as contas do Hezbollah, as contas do Vladimir Putin, do governo russo, as contas aí da Al-Qaeda, do Talibã, porque eles têm liberdade pra falar o que eles querem. Eu nunca vi um monarque lá nos Estados Unidos, ele twittar lá em inglês, experimenta monarque, já que o Alexandre de Moraes é ditador, experimenta twittar em inglês, defendendo que todos, pega uma lista aí, de grupos que os Estados Unidos consideram terroristas, e fala, olha, é censura, aqui nos Estados Unidos, estão censurando. se tem grupo aí pregando que se mate todos os americanos, os americanos deveriam deixar que esses grupos falassem o que querem, e as pessoas naturalmente rejeitariam esse discurso. Será? Ou será que teremos inúmeros ataques aí contra o país? Qual possibilidade é a mais próxima aí da realidade? Pois bem, o monarque não faz isso, né? Então não é ampla e restrita, assim, a liberdade de expressão que ele e que o Elon Musk defendem. Não é. É liberdade de expressão pra quê? Pra dar golpe de Estado no Brasil. O Elon Musk pediu. Aí, esse foi o primeiro post dele. Aí, logo depois, ele começou a publicar isso aqui, ó. Ele publicou que, olha, estamos aqui pelo free speech, que é, opa, liberdade de expressão. Free speech. Ele publicou isso aqui, aí ele falou, para as pessoas do mundo, do mundo inteiro. Enquanto fazia isso, o Elon Musk começou a falar com um nazista, e aí sim nazista mesmo, porque é alemão. que disse que está respondendo aí um processo na Alemanha, porque na Alemanha o nazismo é criminalizado. E aí, num discurso, ele usou um slogan nazista. E o Elon Musk, enquanto ele atacava o Alexandre de Moraes, e defendia a liberdade de expressão, ele estava ali interagindo com esse nazista alemão, que está pra ser preso lá, dizendo, nossa, mas por que que estão aí, ó? O que que você disse que é proibido? Aí falaram pra ele, pro Elon Musk. Ele disse, na tradução, tudo pela Alemanha. Por que que isso é ilegal? Aí, explicaram pra ele, que o seguinte, da maneira que, olha, na Alemanha não se pode mais ser patriota, porque os patriotas são confundidos com nazista. Ele usou o slogan nazista. Mas ele não quer ser confundido com nazista. Ele é do partido AFD, que é o partido neonazista, de lá. Que tem vários integrantes, que são netos, ou bisnetos, ou bisnetas, de membros do partido do Hitler. Mas, mas, pro Elon Musk, isso aí é apenas liberdade de expressão. Então, deu o pessoal que tá se reunindo aí com os bolsonaristas, tá? É gente que defende abertamente o nazismo, e gente que tá aí falando aí com o nazismo. Lembremos que o Elon Musk já falou, isso aqui ele falou na própria rede social, que ainda não era dele, ele falou, daríamos golpe em quem quisermos. Ele falou, lidem com isso. Quando teve golpe de estado na Bolívia, pra roubar o lítio, a Bolívia é a maior produtora de lítio no mundo. Lítio é utilizado pra fazer baterias. Bateria de tudo. Inclusive, bateria de carros, bateria de várias coisas aí que o Elon Musk precisa. E aí, teve um golpe de estado lá, a golpista tá presa, a Rianine Agnes, que o Bolsonaro sempre cita, porque ele tem um medo enorme de ser preso, né? Ele tá apavorado aí, hoje, dia de pânico pra ele, não vai dormir essa noite, porque ele acredita que amanhã ele pode ser preso, ou colocarem uma tornozeleira nele. E a Rianine Agnes deu um golpe lá, o golpe foi exatamente pra roubar o lítio. Quando isso foi denunciado no Twitter, o Elon Musk, que ainda não era o dono da plataforma, disse assim, nós daremos golpe em quem nós quisermos. Lidem com isso. Agora, ele está tentando dar um golpe no Brasil. É. Aí, ele pediu aí, ele pediu o impeachment, ou a renúncia do Alexandre de Moraes, num outro post que ele fez. E a ordem da bolsonarista passou a atacar o Alexandre de Moraes, a dizer que agora o mundo inteiro já sabe que no Brasil está tendo censura. O Twitter soltou uma nota oficial dizendo assim, a X Corporation, mudou pra X, né? X. Foi forçada por decisões judiciais a bloquear determinadas contas populares no Brasil. Informamos a essas contas que tomamos tais medidas. Não sabemos os motivos pelos quais essas ordens foram emitidas. Não sabemos quais postagens supostamente violaram a lei. Estamos proibidos de informar qual tribunal ou qual juiz emitiu a ordem. Estamos proibidos de informar quais contas foram afetadas. Somos ameaçados com multas diárias se não cumprimos a ordem. É, é isso que acontece se você não cumprir uma decisão judicial. É multa ou prisão. Aí, ele compartilhou aquilo e falou, Por que que você está fazendo isso, Alexandre? Alexandre de Moraes. Aí, depois, ó, o Nicolas Ferreira chamou a huerta fascista. Bolos. Eu fico, eu fico pasmo com essa. Eu não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar. Aí, ele começou a falar, ó, que o Alexandre de Moraes tinha que sofrer um impeachment. Ele falou, vergonha, Alexandre de Moraes. Vergonha. E ele falou que ele já já vai acabar com as restrições nessas contas. Ou seja, os golpistas que defenderam o golpe de Estado no Brasil, inclusive com mortes, vão voltar a ter contas. A Anatel já avisou as operadoras e as operadoras estão de prontidão, só esperando a ordem do Alexandre de Moraes pra tirar do ar essa rede social do Brasil. Vamos lembrar que nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tá tendo lá um projeto de lei que já foi aprovado, tá indo pra sanção do Joe Biden, que é o seguinte, é contra o TikTok. O TikTok é uma empresa chinesa. Os Estados Unidos não aceitam uma empresa que não tenha contratos com a CIA, que é o Departamento de Inteligência, e com a NSA, que é o Departamento de Espionagem dos Estados Unidos. As redes sociais que não espionam usuários do mundo inteiro pra coletar os dados e dar para o governo americano, elas não são aceitas lá. E o TikTok não faz isso. Então o TikTok foi acusado de contra-espionagem. De que, olha, talvez o TikTok é quem esteja espionando, fazendo o que o Facebook, o que o Twitter, o que o YouTube, o que o Google, se você usa aí a busca, o que a Apple, o que todo mundo faz. Talvez o TikTok esteja fazendo, enviando os dados, talvez, para o governo chinês, quem sabe. Então eles aprovaram um projeto de lei pra banir o TikTok ou o TikTok tem que, a empresa nos Estados Unidos, tem que ser vendida pra um dono americano. E aí vai passar a coletar dados da maneira que os americanos querem pra espionar a favor dos Estados Unidos. É assim que funciona lá, viu? E aí vem um, ele é sul-africano, né, da África do Sul, o Elon Musk, mas é praticamente um americano, né, amigo do governo de lá, ficou trilionário com dinheiro público dos Estados Unidos e com, explorando diamantes na África do Sul. O Elon Musk, mas trilionário mesmo, foi com dinheiro público americano, o Elon Musk chega e quer dar golpe no Brasil. E ele, como dono de rede social, que é o trabalho dele, aí ele quer dizer o seguinte, olha, eu posso dizer o que é errado e o que é certo aqui. Eu posso dizer o que é liberdade de expressão e o que não é. O Twitter tá censurando o Plantão Brasil. Aconteceu uma coisa estranhíssima. Olha, a conta do Plantão Brasil no Twitter foi hackeada. A minha não. A do Plantão Brasil foi hackeada. Faz dois meses isso aí. Mas eu nunca tive nenhuma conta de nada hackeado. Eu tenho segurança de tudo que eu faço. Inclusive, talvez o Plantão Brasil tenha um patrocinador aí, nas próximas semanas, o primeiro aí da história, que é exatamente uma empresa de cibersegurança que eu uso. Só que, no caso do Plantão Brasil, foi muito estranho. Porque falou que o e-mail da conta foi alterado. O meu e-mail não foi hackeado. E não teve ali uma tentativa de acesso na conta. De repente, o e-mail da conta foi alterado. E foi estranho. E aí eu perdi acesso à conta. Eu fui no Twitter e falei, ó, eu sou o dono. Eles falaram, não. Eu sou o dono. E mostrei ali os comprovantes de que eu pago pelo selinho azul, que é uma autenticação. O Twitter debochado ainda falou, não, não pudemos constatar que você realmente é o dono. Isso não é prova. Eu peço sua inscrição. Falou.